Arredondar 1585 à dezena mais próxima. Vou reescrever o número. 1585 à dezena mais próxima. Temos de nos concentrar na casa das dezenas. Se arredondássemos para cima, ficávamos com 1590. Vou mudar de cor. Ficávamos com 1590. O 8 seria arredondado para cima, para um 9. 90. Se arredondássemos para baixo, ficávamos com 1500 e arredondávamos para baixo, para 80. Estas são as nossas duas possibilidades. Como vimos nos últimos dois exemplos, se o algarismo na casa à direita for igual ou maior do que 5, se for igual ou maior do que 5, arredondamos para cima. O algarismo na casa à sua direita é igual ou maior do que 5? É igual a 5. Por isso, arredondamos para cima. A resposta é 1590. E está feito.